E ora boas pessoal daqui fala ultimate e pronto Tanto de fixe como vocês Comigo não está lá muito fixe É por isso que eu estou aqui a dizer Eu estou a fazer este vídeo porque pessoal Eu sei que é um vídeo que não é muito interessante para a maior parte de vocês Mas é uma coisa que eu tenho aqui de explicar Porque aconteceu ontem Eu recebi bué perguntas Porque ontem só saiu um vídeo Isto para vocês Provavelmente é para alguns de vocês Porque tipo um vídeo já é mais que suficiente Se eu for dia etc Mas para mim Não é que me vá fazer muita diferença o facto de só ter saído um vídeo O que me faz diferença é o motivo Por que só saiu um vídeo Eu estou com um problema aqui no Youtube Que eu não consigo perceber Porque os outros Youtubers não estão Que eu já perguntei ao Night por exemplo Lá está, eu estou com outros problemas Eu não entendo o que é esta merda Mas eu estou com um grande problema aqui no Youtube Eu quando ponho um vídeo a uploadar pessoal Eu uploado o vídeo bastante rápido Para quem sabe eu tenho 100 megas de upload É bastante rápido a uploadar Demora tipo sei lá Um vídeo de 40 minutos Foi o caso de ontem Demora tipo 5 minutos Uma merda assim Depois de eu colocar o vídeo na net Quando ele começa a processar Ele demora Na boa Se tiver tipo meia hora 40 minutos Mais de uma hora E o resto do pessoal não está com esse problema Porque o normal dos vídeos é tipo Vocês põem o vídeo O vídeo começa tipo 1, 2, 3, 4, 5 E sobe mesmo Rapidamente Às vezes empanca um bocadinho Os 95% Mas isso sempre aconteceu Desde o princípio Desde que eu faço vídeos Sempre aconteceu esse mini Encrevanço aos 95% Por isso é que acontece Quase todos os vídeos de Pokémon GO Que vocês têm aí Por isso é que contém não houve Pokémon GO Primeira coisa Hoje vai haver O que é que eu vou te explicar Exato Por isso é que acontece Todos os vídeos de Pokémon GO Quando eu ponho Os vídeos ainda estão a tipo 360p Ou sendo assim Porque o vídeo demora tanto tempo a processar Quando está processado Já é boa tarde E eu tenho de eu pôr logo De eu pôr público E ele fica a 360p E depois demora E vai ganhar a qualidade de 1080p Com o tempo Porque isso também lá está Ele processa Só um pouco Depois é que ganha a qualidade de 1080p Mas isso é normal Agora Ontem aconteceu Isto mesmo Mas elevado a 10 Basicamente o vídeo só tem pronto Para ser uploadado Sensivelmente À meia noite e tal E eu pensei Será que tem gente para ver o vídeo agora? Será que não tem? Não sei Mas preferi não pôr Porque era mesmo demasiado tarde Pessoal Meia noite e tal Já era muito tarde Não era tipo Já Um bocadinho atrasado Ou uma cena assim Desculpem se estiverem a ver coisas diferentes Na minha cara Tipo Mais luz Menos luz E eu fiquei um bocado chateado com isso Entretanto eu também saí Porque fui até Gondomar Fui simplesmente Tipo Descansar um bocado Porque eu acho que a vida também não é só estar aqui Dentro do PC Sempre dentro do PC Sempre dentro do PC Fui esperar ser um bocado Fui apanhar mais uns podcast tops Fui Porque eu não tinha pokebolas Mas pronto Fui Não fui gravar Não fui gravar Fui só sair um bocado Para já um bocado a cabeça e tal Também faz falta E depois até pedi à Érica Para meter-me o vídeo público Mas depois às 11h30 Ela mandou uma mensagem A dizer que o processar Ainda estava encravado nos 95% E eu disse Olha Caga nisso Não ponhas o vídeo Porque eu não sei se vale a pena 11h30 Não À meia-noite Para aí À meia-noite Não tenho agora aqui o telemão Para ver isso Mas para aí À meia-noite Caguei nisso Meti só um vídeo Estou a explicar-vos isso Porque eu recebi Para aí Sem estar a exagerar Para aí 10 mensagens No global Tipo mensagens Comentários no YouTube E etc A perguntar Ultimamente Porquê que não sei o vídeo E eu talvez pudesse Pôr este vídeo Como vídeo extra Mas eu não quero estar a arriscar A estar-me a pôr 3 vídeos hoje Para amanhã Não conseguir pôr 2 outra vez Porque Com esta correria toda Do Pokémon Fica mesmo Muito complicado A conseguir adentrar vídeos Eu basicamente Eu gravo hoje De madrugada Para pôr hoje À noite Não sei se me estou A fazer entender O vídeo que eu gravo Hoje às 3 da manhã Está a sair No mesmo dia No mesmo dia Gravo às 3 da manhã E ele está a sair Tipo às 19 Em geral É assim que acontece Que é para Tentar mantermos O máximo atualizado Não faz sentido No vídeo Está a nível 15 E depois Na realidade Está a nível 18 19 Estão a ver Pronto Foi só isto O que eu ia dizer Aqui para este vídeo E eu vou também Iniciar uma série Tipo de curiosidades Explicar-vos Algumas cenas Do Pokémon Explicar por exemplo Como Utilizar o incenso Para apanhar 30 Pokémon Digam-se Querem ver isso Eu gostava bastante De fazer esse tipo De vídeos Também explicar-vos Como é que escolhem A evolução do Eevee Que eu sei que Alguns de vocês Já sabem Mas alguns de vocês Também podem não saber Deixar assim Esse tipo de curiosidades Que vão saindo Porque dá para apanhar 30 Pokémon com incenso Em vez dos Nor Habituais 6 Dá para apanhar 30 Lá está Eu gostava de explicar Como fazer isso E etc Pessoal Peço desculpa Por ontem ter assistido Dois vídeos Hoje vai sair este vídeo E mais outro Portanto já sabem Esperem pelo Pokémon E aí Eu não sei se você Fui Fui Fui